Atenção para o top de 5 segundos No ar, um campeão de audiência do seu ponto da notícia 7 de setembro de 2021 O dia que marca o começo de uma era imprevisível para a história do Brasil Uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil Protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro acontecem em todo o país Quem protestou a favor viu um mar de gente de verde e amarelo No Recife, a concentração foi na Praia de Boa Viagem No Rio, na Praia de Copacabana Em São Paulo, na Avenida Paulista E em Brasília, na Esplanada dos Ministérios Onde o presidente anunciou uma ameaça Depois de Brasília, o presidente viaja para São Paulo E na Avenida Paulista, ele anuncia uma decisão E as repercussões já correm dentro do ambiente político do Brasil O governador de São Paulo declara pela primeira vez Apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro Partidos do bloco do centrão do Congresso Já começam a discutir a possibilidade do processo jurídico partidário E ainda você vai ver detalhes sobre a situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal O maior criticado e alvo das ameaças do presidente A cúpula de ministros do STF se reunirá ainda hoje E você vai ver ainda a decisão de uma representação dos caminhoneiros Que pede uma investigação, abertura de um inquérito contra Bolsonaro e militantes governistas E você vai entender o que é o Conselho da República Reunião esta que Bolsonaro deverá ter já nesta quarta-feira Um resultado das manifestações de hoje 7 de setembro de 2021 Um dia que ainda não acabou Mas já entrou para a história do país Um Brasil que repentinamente vem recontando a sua história através de atitudes E é uma história vergonhosa e melancólica Boa noite para você 7 de setembro de 2021 Essa data não vai sair da cabeça dos brasileiros nem tão cedo Hoje foi um dia de manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro Que aconteceu em várias regiões do país Tudo bem, isso já aconteceu várias outras vezes no passado Porém, o teor desta vez preocupa e chama a atenção da comunidade internacional E principalmente da comunidade política do país Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro participou das manifestações a favor de seu governo E fez um discurso com um tom golpista Um tom ameaçador ao Supremo Tribunal Federal Hoje pela manhã, manifestantes pró-Jair Bolsonaro Que tinham invadido a esplanada dos ministérios Que estava cercada pela Polícia Militar do Distrito Federal ontem à noite Tentaram avançar ainda mais pela esplanada E a Polícia Militar do DF teve que responder com bombas de gás Por volta de 9 horas, 9 e meia A manifestação começou E foi mais ou menos neste horário Que o presidente Jair Bolsonaro Vestindo a faixa presidencial No Rolls Royce, o veículo oficial da presidência Chegou na manifestação Por volta das 10 horas da manhã O presidente discursa para os apoiadores que estão no ato em Brasília E o tom foi de ameaça O presidente ameaçou os ministros do STF Em especial Alexandre de Moraes E também disse que vai se reunir com o Conselho da República Um conselho, uma reunião com pessoas da alta cúpula do governo Da alta cúpula da República do Brasil Para tomar decisões como intervenções Estados de sítio, calamidade E outras questões extremas e urgentes Que devem ser tomadas de imediato para o Brasil Você vai ver agora, no começo desta edição especial do Expresso Direto O primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro Que aconteceu nesta terça-feira 7 de setembro de 2021 O dia que começa a contar a história de uma era imprevisível para nosso país Muitas vezes vocês me ouviram dizer Que jogava dentro das patrulhinhas da Constituição Muitos de vocês não aceitavam isso Muitos de vocês, repito, queriam que a gente fizer diferente Eu vou falar agora o que é ser diferente A partir desse momento O Poder Executivo Federal Juntamente com seus 23 meninos Nós não mais aceitaremos Não mais aceitaremos Que qualquer autoridade Usando a força do Poder Passe por cima da nossa Constituição Não mais aceitaremos Qualquer medida Qualquer ação Ou qualquer certeza Que venha de fora das quatro leiras da Constituição Nós também Não podemos continuar aceitando Que uma pessoa Específica Da região dos três poderes Continue Barbarizando a nossa população Não podemos aceitar Mais prisões políticas No nosso Brasil Ou o chefe desse poder Encontra O seu Ou esse poder Pode sofrer aquilo que nós não queremos Porque nós valorizamos Reconhecemos E sabemos O valor De cada poder Da República Nós todos Aqui Na praça dos três poderes Juramos Respeitar A nossa Constituição Quem age fora dela Se enquadra Ou pede pra sair Esse ministro Específico Do Supremo Tribunal Federal Perdeu As condições mínimas De continuar Dentro da queda de tribunal Não queremos Não queremos ruptura Não queremos Pligar com poder nenhum Mas não podemos Admitir Que uma pessoa Turbe a nossa democracia Não podemos Admitir Que uma pessoa Coloque em risco A nossa liberdade Eu Julião Dinha Juntamente com Milton Morão Vice-presidente Do meu lado Juntamente com Praga Neto Vida Defesa Darmos a nossa vida Pela pátria Todos vocês Que porventura Não fizessem juramento Fizeram outro Também Igualmente importante Dar a sua vida Pela sua liberdade A partir de hoje Uma nova história Começa a ser escrita Aqui no Brasil Peço a Deus Mais que sabedoria Força E coragem Para bem decididos Não são Fáteis As decisões Não escolham O lado do conforto Sempre estarei Ao lado Do povo brasileiro Esse retrato Que estamos tendo Nesse dia Não é de mim Nem ninguém Em cima desse carro Nilson Esse retrato É de vocês É o comunicado É o último Para todos Que estão na prata Nos três poderes Inclusive Eu Presidente da República Para onde devemos ir Cada um de nós Deve se cruzar A nossa Constituição Federal Nós temos Essa obrigação Se queremos A paz e a harmonia Devemos nos cruzar A nossa Constituição E dizer a vocês Enquanto vocês Estiverem comigo Eu estaria com vocês Não importa Não importa Quanto obstáculos Por retura Tenhamos Ao longo do nosso caminho Cheguei aqui Entendo Por uma missão de Deus E a ele Devo a minha Segunda vida E devo Também A condução Dessa nação Todos nós Somos passageiros Nessa terra Todos nós Temos responsabilidade Todos nós Temos o dever De lutar Para aquilo Que se faça De melhor Para cada um De nós Acredito No Brasil Acredito Em vocês E todos nós Acreditamos Em Deus Muito obrigado A todos vocês Brasil Acima de tudo Rio Acima de tudo Obrigado Depois disso O presidente Da república Embarcou no helicóptero E sobrevoou A manifestação De Brasília Logo depois Bolsonaro Embarcou Para São Paulo Onde chegou No meio da tarde E Por volta de Três e meia da tarde Bolsonaro Dirigiu-se Até a Avenida Paulista Onde estava acontecendo A manifestação A favor do governo Na cidade de São Paulo E O presidente Anunciou Uma decisão Que já tinha tomado Que uma pessoa Um homem Apenas Turbe A nossa Democracia E adeace A nossa Liberdade Dizer A esse Diz Que ele tem Tem tempo ainda Para se Diz Tem tempo ainda De Você vai ver Agora o discurso De Bolsonaro Na íntegra A partir de agora Dizer a você Que qualquer decisão O senhor Alexandre de Moraes Independiente Não vai cumprirá A paciência Do nosso povo Já se criatou Ele tem tempo ainda Pedir o seu mulher De cuidar da tua vida Ele para nós Não existe mais Liberdade para os prazos políticos Fim da censura Fim da perseguição Aqueles conservadores Aqueles que pensam No Brasil Como sempre Liberdade Duas falas Que estão dando Muito O que falar Neste 7 de setembro Um dia que ainda não acabou Bom Quem foi convocado Para o chamado Conselho da República Quando o Bolsonaro Citou mais cedo No primeiro discurso Que nós mostramos O Conselho da República Reúne O presidente O presidente O presidente da Câmara O presidente do Senado O presidente do STF O vice-presidente da República E ainda Os líderes Todos Da maioria Minoria Do Congresso Nacional E também Pelo menos Seis pessoas Civis Acima De 35 anos Para tomadas De decisões Extremas E importantes Para o Brasil Como uma intervenção Como Uma Declaração De estado de sítio Um estado de calamidade Enfim Esse Conselho da República Reúne isso O líder Da minoria Marcelo Freixo Do PSOL Do Rio de Janeiro Disse Que não recebeu A tal Convocação E mesmo Que fosse Convocado Ele não iria Participar Os ministros Do Supremo Tribunal Federal Devem se reunir Ainda hoje A noite Para discutir Sobre as falas Do presidente Jair Bolsonaro Ou melhor Já se reuniram E uma declaração Do STF Já saiu Os ministros Da Suprema Corte Declararam Que as falas Do presidente Jair Bolsonaro Nesta terça-feira Foi mais Que um Discurso Contra O STF Foi mais Que um discurso De ameaça Ao STF E seus ministros Foi uma declaração De guerra A Suprema Corte Brasileira A decretação Saiu agora Há pouco Líderes Dos partidos Do chamado Bloco Centrão Do Congresso Nacional Deverão se reunir Entre hoje E amanhã Para discutir A possibilidade De um apoio Ou até Abertura De processo De impeachment Contra o presidente Jair Bolsonaro Por crime De responsabilidade Além de outros crimes Institucionais Que Bolsonaro Porventura Tenha cometido Neste 7 de setembro O Partido Da Social Democracia Brasileiro PSDB Deverá reunir Sua cúpula Para Convocou A sua cúpula Para uma reunião Extraordinária Dizendo Que a situação Do país Politicamente falando É Vergonhosa E vexatória Para a comunidade Internacional A ONU Declarou Preocupação Com os atos E falas Do presidente Jair Bolsonaro Neste 7 de setembro E A última atualização Que nós temos Até o presente Momento É de que Algumas Alguns Apoiadores De Jair Bolsonaro Que organizaram A manifestação Tiveram Prisões Decretadas Pelo ministro Do Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes Alvo Principal Das críticas E das ameaças Do presidente Jair Bolsonaro Nesta terça-feira 7 de setembro De 2021 O governador De São Paulo João Dora Júnior Do PSDB Pela primeira vez Desde que foi eleito Governador do Estado Em 2018 Declarou Apoio Ao impeachment De Jair Messias Bolsonaro Da presidência Da República Federativa do Brasil Duas Desde que foi eleito Obrigado. 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 A seguir você vai ver as imagens dos protestos por várias partes do Brasil. E ainda as últimas informações das repercussões sobre as falas de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ameaçou o STF e disse que não vai mais respeitar nenhuma decisão de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira. Voltamos já. Obrigado. Você vai ver agora algumas imagens que conseguimos até o momento sobre as manifestações pelo Brasil. Vamos mostrar primeiro as manifestações a favor de Jair Bolsonaro. Você vai ver imagens agora do Recife. Na capital pernambucana, a manifestação pró-Jair Bolsonaro reuniu inúmeras pessoas, numa quantidade de gente até surpreendente, na orla da Praia de Boa Viagem, zona sul da cidade. A manifestação começou pela manhã e se estendeu até a metade da tarde. Várias pessoas ficaram na Praia de Boa Viagem protestando a favor do presidente Jair Bolsonaro e criticando o STF. Algumas pessoas chegaram a levar placas pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Bom, vamos agora mostrar o Rio de Janeiro. Na orla da Praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, vários manifestantes participaram dos atos a favor de Bolsonaro. Percebe-se nas imagens que há milhares de pessoas, um verdadeiro mar de gente na Avenida Atlântica, protestando a favor do presidente da república. Lembrando aquela cena quando Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018, onde um mar de gente se reuniu ali próximo à porta do condomínio, onde Bolsonaro reside como civil. Em São Paulo, o protesto foi na Avenida Paulista. De manhã, a manifestação contava com poucas pessoas, porém, à tarde, quando Bolsonaro chegou e fez o seu discurso na Avenida Paulista, várias pessoas se reuniram para protestar a favor do presidente da república. Fabrício Queiroz, que estava sumido, desaparecido, ressurgiu hoje nas ruas para protestar a favor de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Essa foto mostra Fabrício Queiroz com uma roupa do Brasil, dando, vamos assim, continência a uma foto de Bolsonaro, numa espécie ali de reverência ao presidente da república e protestando a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos agora mostrar as manifestações que foram contra Bolsonaro. No Recife, o Grito dos Excluídos, que foi a manifestação contra Bolsonaro em todo o país, reuniu poucas pessoas concentradas na Praça do Derby e fizeram uma caminhada pelo centro do Recife. Essas são imagens do Grito dos Excluídos no Recife. Em São Paulo, a manifestação do Grito dos Excluídos foi no Vale do Anhangabaú, região esta marcada por protestos históricos contra Fernando Collor de Melo, em defesa das diretas JÁ, por exemplo. Lá, também, poucas pessoas participaram da manifestação. No Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, também região central da capital carioca, houve também poucas pessoas num protesto contra Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro foi criticado e chamado até de genocida. Muitos defendem a sua retirada imediata do poder do Brasil devido a muitas questões como crise pandêmica, crise econômica, crise sanitária e até crise política. Bom, Bolsonaro fez discursos com religionários mais radicais e ele preferiu priorizar os radicais do que o bom senso, que clama, neste momento, por uma solução econômica, já que o Brasil está com sua economia derretendo, assim como a popularidade do presidente da República. A seguir, você vai ver novas informações sobre as repercussões das falas do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 7 de setembro de 2021. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Novas informações sobre as manifestações a favor de Jair Bolsonaro e também sobre suas falas que repercutem no mundo político. O presidente da República disse hoje que o presidente do STF, no caso Luiz Fux, ou enquadra o seu ministro falando em relação a Alexandre de Moraes, ou ele pede para sair. À tarde, Bolsonaro repetiu o mesmo tom de maneira ainda mais enfática, ainda mais agressiva contra Alexandre de Moraes. Nós vamos rever agora o discurso de Bolsonaro em Brasília, onde ele fez a sua primeira fala num tom agressivo e ameaçador à Suprema Corte Brasileira. Muitas vezes vocês me ouviram dizer que jogava dentro das quatro linhas da Constituição. Muitos de vocês não aceitavam isso. Muitos de vocês, repito, queriam que a gente fizer diferente. Eu vou falar agora o que é sempre diferente. A partir desse momento, o Poder Executivo Federal, juntamente com seus 23 meninos, nós não mais aceitaremos... Não, não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do Poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, ou qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. ou o chefe desse poder e encontra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. nós todos aqui na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. quem não é de fora dela se encontra ou pede para sair. Ex-ministro específico do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum, mas não podemos admitir que uma pessoa turbe a nossa democracia. Não podemos acreditar que uma pessoa coache risco a nossa liberdade. eu, Juliano Dinha, juntamente com o Milton Morão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Praga Neto, que me diz a defesa, damos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. peço a Deus, mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho um lado do conforto, sempre estarei ao lado do povo brasileiro. esse retrato que estamos tendo nesse dia não é de mim nem ninguém em cima desse carro, Wilson. Esse retrato é de vocês. É o comunicado. É o último espaço para todos que estão na prata dos países poderes. Inclusive, eu, presidente da República. Para onde devemos ir? Cada um de nós deve se cruzar a nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos currar a nossa Constituição. Me dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu estaria com vocês. não importa não importa quantos obstáculos por retura tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui entrando por uma missão de Deus e a Ele devo a minha segunda vida e devo também a condução dessa nação. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos o dever de lutar para aquilo que se faça de melhor para cada um de nós. Acredito no Brasil acredito em vocês e todos nós acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e acima de todos. Agora a gente vai ver o discurso de Bolsonaro na tarde de hoje na venda da Paulista em São Paulo onde além de voltar a ter o discurso ameaçador contra o STF contra Alexandre de Moraes Bolsonaro disse que já tomou uma decisão de não respeitar mais nenhuma ordem do ministro da Suprema Corte do Brasil. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes este presidente não vai cumprirá. a paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem que ir ainda pedir o seu mulher de cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Liberdade para os braços políticos. Fim da censura. Fim da perseguição. Aqueles conservadores aqueles que pensam no Brasil. Como por sempre. Liberdade 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 Amanhã o PSDB deverá se reunir para saber quais são as medidas legais que deverá tomar contra Bolsonaro se um processo de impeachment ou algum outro processo político O Movimento Brasil Livre que virou protagonista dos protestos contra Dilma Rousseff entre 2014 e 2016 vai fazer neste domingo 12 de setembro um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro A expectativa é de que a manifestação ganhe proporções similares às das manifestações a favor do presidente que aconteceram hoje 7 de setembro de 2021 Bom a gente percebe que o Brasil está dividido metade é defensora ferrenha de um presidente que mostra-se cada dia mais não ter compromisso com a coisa pública e pelo outro lado tem aqueles que defendem a volta de um ex-presidente que até fez sucesso mas que está com a sua imagem totalmente desgastada com os escândalos políticos que vieram posteriormente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro tenham certeza disso não são as melhores opções para governar o Brasil porque tanto Lula quanto Bolsonaro tem discursos autoritários falas desnecessárias que só prejudicam cada vez mais nossa sociedade principalmente nos termos econômicos há uma vez que nós brasileiros dependemos da economia para sobreviver não é nem para viver é para sobreviver e a fala por mais irresponsável que seja de um presidente da república ela vale ouro e ela traz consequências econômicas em 2022 você poderá vir até a sua oportunidade de votar repense repense bem em quem você vai votar porque se Bolsonaro faz ameaças ao STF Lula à imprensa dois pilares democráticos importantes do nosso país o que é que você vai querer perder sua liberdade ou preservá-la repense direitinho em quem você vota no ano que vem é o único pedido do ponto direto aqui não é campanha política muito pelo contrário é um aviso porque o 7 de setembro de hoje mostrou que a partir de agora o Brasil vive tons imprevisíveis onde tudo pode acontecer inclusive nada estas imagens que vocês veem na tela mostram o começo dessa era há uma era que não tem sequer nem palavras para poder definir o quão grave é esta mobilização o quão grave é o momento que estamos passando politicamente falando se você acha que não é grave tenha certeza que é algo importante e que vai marcar a vida de todos nós daqui por diante o expresso direto volta amanhã e a qualquer momento vamos voltar com novas informações sobre as manifestações e suas consequências depois de hoje até porque 7 de setembro de 2021 não vai acabar novas informações a qualquer momento e amanhã na edição de amanhã do expresso para você uma boa noite e até amanhã se Deus quiser e amanhã e amanhã